Olá, boa noite. Meu nome é Luara, eu sou editora da Pengu e Companhia das Letras, e é com um prazer enorme que eu começo a apresentar a nossa última mesa do Festival de Pengu em 10 anos, que vamos ter a Lília Moritz Schwartz falando de Lima Barreto. Tenho certeza que vai ser incrível, mas antes de falar um pouquinho dela e de apresentar o tema, eu queria dar alguns recados. Nessa mesa, a gente vai sortear um exemplar de recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima, aqui no chat. Então, para participar, é só comentar no chat que a gente vai fazer o sorteio. E também vamos sortear um exemplar do Recordações do Escrivão Isaías Caminha e um exemplar de dublinenses, que foi tema da nossa mesa anterior, no Twitter, que é arroba Cialetras. Então, é só ir seguir a gente lá para participar do sorteio também. Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar links, tanto para a página da Amazon, que está tendo uma promoção de 10 anos da Penguin, com vários livros com desconto, quanto para uma lista com várias livrarias que também estão fazendo promoções para os 10 anos da Penguin. Então, esse mês é para completar a estante de Penguin. Também a gente vai ter um link para o nosso lançamento de aniversário, que é a nova tradução do Rei Lear, feita pelo Laurence Flores Pereira. Então, vai ter um link aqui embaixo, ele saiu primeiro em e-book para essa semana de comemoração. Mas ele vai estar disponível também em formato físico em breve. Então, bem, todos os recados dados, eu queria apresentar a nossa convidada. A Lilian Moniz Schwartz, ela é historiadora, antropóloga e professora titular da USP. Ela é Global Scholar na Universidade de Princeton também. Ela é autora de diversos livros, entre eles, o As Barbas do Imperador, que foi o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 98. Brasil, uma biografia, publicada em 2015 em parceria com a Eloísa Starling. E uma biografia do Lima Barreto, que é o Lima Barreto Triste e Visionário, que foi lançado em 2017, ganhou o Prêmio Jabuti de Biografia, o Prêmio APCA, o Prêmio Biblioteca Nacional, o Prêmio Livro do Ano da Ampox, que é a Associação de Pesquisadores de Ciências Sociais. Então, assim, é realmente a biografia definitiva do Lima. E, Lili, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Estou muito animada dentro dessa mesa de encerramento. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que é uma curiosidade pessoal, mas tenho certeza que é de muita gente também. Que é como que você começou a ler o Lima? Como que foi o seu caminho pessoal de leitora do Lima Barreto? Bom, muito obrigada, Luara. A Luara é uma craque, né? Enfim, leva a Penguin e esse selo que nos orgulha tanto, né? Eu queria só dizer que a minha biografia está longe de ser definitiva, porque também não existe biografia definitiva. Quando eu escrevo, enfim, antes de mim, tem toda uma geração de limenhos, limistas, não sei como chamar, e tem uma biografia que foi fundamental para entender o Lima Barreto, que foi a biografia do Francisco de Assis Barbosa. O Francisco de Assis Barbosa não só escreveu uma biografia em 57, como ele relançou todos os livros do Lima Barreto. Então, eu jamais faria uma biografia sem a biografia do Francisco de Assis Barbosa. Eu acho que é um pouco assim como funciona, né? A gente vai trabalhando em cima de camadas, né? Bom, a pergunta da Luara é muito boa. Eu leio o Lima Barreto desde a minha época da faculdade. Eu comecei pelos diários. Fiquei muito impactada pelos diários do Lima Barreto, pelo que ele falava sobre o preconceito, sobre o racismo no Brasil. Logo na graduação, eu tive uma bolsa de iniciação científica para estudar os escravizados em Ilha Bela, antiga Ilha Bela, Vila Bela. E logo que eu entrei no mestrado, eu continuei. Quando eu comecei a dar aula na USP, eu lembro que eu dava um curso chamado Uma História da Antropologia Brasileira e colocava o Lima Barreto também, justamente os diários. Então, eu acho que Lima Barreto é um autor que me acompanha, né? E é um autor que me explicou muito. Enfim, eu não venho desse lugar, não tenho protagonismo negro, mas foi o autor que me iniciou para entender o que é o racismo no Brasil. Tanto que quando eu recebi o prêmio da PCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, eu fiquei muito emocionada e na hora eu disse e agradeci ao Lima e falei que Lima tinha morrido com 41 anos e que, portanto, o racismo mata no Brasil. Sim. E falando, aproveitando essa deixa, eu queria que você contasse um pouquinho, brevemente, para quem, enfim, está querendo entrar na obra do Lima também, um pouco dessa biografia conturbada dele, quem foi esse personagem. Então, eu chamei a minha biografia de Lima Barreto triste visionário porque o livro todo é um livro cheio de ambiguidades, né? E se a gente pensar no triste visionário, você não colocaria essas duas palavras juntas, né? Uma pessoa, em geral, que é visionário é uma pessoa otimista, que vê longe, né? E uma pessoa triste é uma pessoa cabrunhada, um pouco decepcionada, um pouco deprimida. Mas eu já queria mostrar essa ambivalência. Então, visionário. Visionário é uma pessoa que vê longe, mas na obra do Lima Barreto, no Triste de Fim de Policarpo, Quaresma, é o Floriano Peixoto, que é o único personagem histórico da obra do Lima Barreto, histórico no sentido de a história encontrar com a ficção, e não é um bom personagem, né? É caracterizado como um general muito autoritário, é ele que acaba com a vida de Policarpo Quaresma, e há um momento no livro em que ele fala Policarpo, tu és um visionário. E não era um elogio. Então, eu estou usando o visionário, assim, tanto na verdade quem vê longe, quem não vê. E Triste, tinha, não sei se ainda existe essa gíria, isso vai ser um marcador social de geração minha, mas quando uma pessoa chegava para você e falava Luara, você é triste, isso não queria dizer obrigatoriamente que você era uma pessoa entristecida, queria dizer que você é uma pessoa teimosa, que insiste. Então, eu coloquei a ambivalência no título. Lima Barreto era assim, ele era funcionário público, mas detestou, né? Enfim, todos os dias que foi funcionário público, ele era jornalista, era cronista, mas escreveu no livro Isaías Caminha, escreveu uma crítica feroz ao jornalismo, chamou na linha de Balzac o jornalismo como o quarto poder. Ele era amanuense na Secretaria da Guerra, e ele escreve um livro para acabar com os militares. E também ele era contra a Academia Brasileira de Letras, mas tentou entrar três vezes e não conseguiu. Então, ele era essa pessoa subjetiva, ambivalente, como somos todos nós, né? Isso que é tão bonito em Lima Barreto. Só numa coisa, ele nunca vacilava, que era na crítica à república, e a essa república que prometeu inclusão social e entregou muita exclusão. Sim. E você falou do Isaías Caminha, e tem também toda uma dificuldade da recepção da obra do Lima pela imprensa na época, né? Com o Isaías e também com o Policapo depois, que ele chega até a autopublicar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Como foi essa relação do Lima com a imprensa da época, com a crítica literária da época? Tá. Quando o Lima Barreto publica a Isaías Caminha, ele já vinha publicando em capítulos, na sua própria revista, que era a Floreal, que já ele comprava todo tipo de briga com a Floreal, né? Ele até brincava, a Floreal só durou um ano, e ele agradece os 30 assinantes da Floreal que o seguiram até o final, não sei o quê. Ele era um cara muito polêmico e muito engraçado. E quando ele resolve lançar Tepec, o Isaías Caminha, ele já tinha um outro livro pronto, né? Ó, tá combinando, tudo laranjinha aqui. Ele já tinha um outro livro pronto. O outro livro pronto era o seu livro mais maduro, que saiu por último, que era o Gonzaga de Sá. Mas ele achou que esse era um livro mais jovem, mais atrevido, e aí ele conseguiu comprar a briga com todo mundo. Porque a primeira parte, que vocês não podem, quem não leu, eu fico morrendo de inveja, porque eu gostaria de não ter lido para ler de novo pela primeira vez, né? Livro bom é assim, né? Você sempre quer ler de novo. E na primeira parte, é uma parte muito forte contra o racismo. Então, o próprio Isaías Caminha era filho de um padre com uma ex-escravizada, que só se falavam através do Isaías Caminha. E tem uma cena muito forte do não-diálogo entre eles. E o Isaías Caminha, todos os personagens de Lima, são, de alguma maneira, também Lima Barreto. Então, o personagem, como Lima Barreto, morava nos subúrbios, como Lima Barreto tomava o trem da central, mas ele vai, pela primeira vez, conhecer a cidade grande. E Lima Barreto diz que ele não conhecia o racismo até então. E que ele vai conhecer quando para o trem, ele resolve parar, pede uma média, e o dono do bar entrega a média para um sujeito do lado dele, branco, e não para ele. Essa é das cenas mais fortes de Lima Barreto, que ele fala, olhei para as minhas mãos, as minhas mãos eram iguais. E por que ele falava das mãos? Porque eram as mãos da mãe dele, que tinha trabalhado como escravizada, e tinha a mão toda marcada. Então, a primeira parte é muito forte contra o racismo no Brasil. Já a segunda parte é uma crítica aloprada à imprensa da época. E como era um romance à clé, o que era o romance à clé? Era um romance com a chave, que se você tivesse a chave, você descobria quem eram os personagens. Então, era possível reconhecer todos os jornalistas mais importantes daquela época. Então, o que acontece? Ele publica, a crítica silencia, e ele escreve um ensaio chamado Amplos, que ele diz que a pior crítica é o silêncio. Então, ele tinha um empate pessoal com esse livro. O livro não estoura. A mesma coisa vai acontecer com o triste fim de Policarpo Quaresma. No meu livro, eu chamo o capítulo de cartada forte, no sentido que era a aposta de Lima Barreto. Ele primeiro publica em folhetim, como era grande, desculpe, mas o livro é todo anotado. Isso é bom, é um gramado. É bom. Ele publica em folhetim, e quando o livro sai, o livro vai bem. Mas é um livro que fala mal dos militares, que fala mal do Floriano Pessoa. Era um livro muito delicado, e que começava a tratar da questão da loucura, que vai percorrer a obra toda de Lima Barreto. Então, não é que o livro não foi bem, mas não foi tão bem como o Lima imaginava. E Lima pagou ele próprio. Ele sempre pagava pelos seus livros. Só não fez isso a partir do Gonzaga de Sai e do Clara dos Anjos. Então, era uma decepção em cima de outra decepção. E você falou um pouquinho isso da loucura, e eu acho que tem duas coisas que eu queria comentar. Essa ideia de melancolia, essa decepção que existe nos livros do Lima, essa decepção com o futuro, essa decepção com essa esperança que nunca foi, essa escravidão que acabou de ser abolida, a república proclamada, e mesmo assim o Brasil não foi pra frente. Você acha que ler o Lima, nessa chave da melancolia, hoje, nesse contexto pandêmico e tudo mais, faz sentido? Faz mais sentido? Faz menos sentido? Como você entende essa recepção dele hoje? Bom, Lima Barreto foi um autor muito, na minha opinião, muito mais à frente da sua época. Lima fez uma crítica muito forte à Claxon, à revista dos modernistas paulistanos, porque Lima era um bovarista. Então, ele era contra essas pessoas que davam uma de Madame Bovary, do Flaubert, ou seja, que sempre não queriam estar no lugar que estavam. Ele falava, os brasileiros se imaginam em Paris, tem essa mania estrangeirada. Então, ele ouviu o nome Claxon, falou, Claxon me lembra a buzina, buzina me lembra a modernidade, pum, cacetou os modernistas. E depois, bem ao estilo de Lima Barreto, que ele derrubava, depois assoprava. Não foi o suficiente. Eu acho que ele não leu a resposta, mas os modernistas deram uma resposta muito salto alto. E, de uma maneira ou de outra, Lima, que tinha uma literatura modernista, que falava com a linguagem do povo, que introduzia personagens dos subúrbios, foi classificado como um pré-modernista. Pré, o que é? É aquele que não foi e também não é. Ele ficou nesse limbo. Ele também ficou nesse limbo, na minha opinião, Luara, porque ele era uma pessoa que, no começo do século XX, a gente não pode esquecer que ele morreu em 1922, ele tinha uma fala pelos direitos civis. Lima, a todo momento no seu diário, mostra como falar de questão racial no Brasil era se transformar em uma pessoa desagradável. E era o que ele fazia o tempo todo. Imagine, ele fala de racismo, de discriminação, num momento do pós-abolição, um pós-abolição que tentou ao máximo invisibilizar, tornar invisível os ativismos negros, todos os clubes negros, os jornais negros. Então, ele vai ser justamente planeado nesse momento. E acho que Lima Barreto nunca entrou no cânone como ele poderia entrar. E nesse momento que nós estamos vivendo, quando essa crise absoluta, na minha opinião, nós estamos vivendo uma crise única, porque é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise cultural, é uma crise moral, é uma crise da saúde, a sociedade civil também começa a aparecer. Não é à toa que apareceram tantos movimentos da sociedade civil, e não é à toa que apareceu esse manifesto, para mim, o mais importante, da coalizão por direitos negros, que aparece agora, durante a pandemia, em 2020. Alguém pode falar, isso é por conta do que aconteceu lá fora, com George Floyd? Não, não é verdade, porque o movimento negro unificado nasceu em 78, portanto, nasceu durante a ditadura. Então, na minha opinião, não há hora boa para ler Lima Barreto, todas são boas, mas na pandemia, eu acho que é um momento fundamental para a gente sonhar, não tanto com o Lima melancólico, mas como ele é muito ambivalente, há um Lima melancólico, mas há um Lima com projeto. No meu livro, uma coisa que eu tentei fazer muito é não tratar Lima como vítima, ele foi uma vítima, foi uma vítima do racismo, foi uma vítima do pós-abolição, mas ele foi, sobretudo, um protagonista, é esse protagonista que a gente precisa muito, agora, nesse momento. O nosso momento é que é distópico, não é, Luara? É, o nosso momento é que está difícil, e você falou também um pouquinho sobre essa questão da loucura, que é uma coisa que aparece nas obras do Lima, e tem também esse teor autobiográfico. Você podia falar um pouquinho mais de como isso aparece nos livros dele? Sim. Bom, uma questão que é preciso tomar muito cuidado quando a gente analisa e trabalha com Lima Barreto e com outros autores negros, ou indígenas, ou mulheres, é que não raro a gente faz, em relação a essas que são maiorias minorizadas na representação, porque não são minorias, são maiorias, em geral a gente faz uma coisa que se chama biografismo, a gente tenta explicar toda a obra pela biografia, isso é uma forma de tratar menos o autor, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é fato que Lima Barreto se espelhava nos seus personagens, mas é fato também que Lima Barreto biografava, ficcionalizava a sua própria obra, então a gente tem que evitar de transformar a obra num mero reflexo da biografia do Lima Barreto, não é, tem influência? Tem. A questão da loucura, o pai de Lima Barreto, demonstrou João Henriques, que era, enfim, um tipógrafo, a família de Lima Barreto, impressionante, pai tipógrafo, mãe professora, veja o projeto de libertação pela educação e pela cultura dessas famílias negras ainda durante o império, o pai de Lima Barreto conviveu muito com a loucura, com a própria, ele teve um surto um pouco antes de casar, passou, depois ele vai ser um dos primeiros desempregados da república, vai trabalhar na ilha, na colônia de alienados da ilha do governador, depois disso, ele próprio, pai de Luiz Henrique, do Lima Barreto, o pai é que chamava Henriques, ele vai ter surtos psicóticos, na época chamados de neurastenia, neurastenia era uma espécie de conceito mônibus, imagina, cabe tudo lá dentro, todo mundo, e depois Lima Barreto, que foi internado duas vezes por conta da bebida, mas como não se faziam ainda muitas diferenças, Lima Barreto também será um diagnóstico como neurastenia, e a loucura aparece em quase todos os livros, aparece porque o racismo é uma loucura, o racismo é uma loucura internacional, então a gente vai ver a loucura nas personagens femininas, a loucura nos personagens masculinas, e a loucura do Brasil, assim que Lima Barreto vê um Brasil que sonha, tem uma mentalidade de quer ser Paris, ou quer ser Estados Unidos, ele dizia, e um Brasil do pós-emancipação, que prometeu a igualdade, mas continuava mantendo a diferenciação, não mais da escravidão, mas agora a diferenciação da biologia e do racismo biológico. Sim, e você falou uma coisa também importante que me pega muito sempre, é que você falou sobre as personagens femininas do Lima, que todo mundo gosta muito do Recordações do Isaías Caminha, mas eu acho que Clara dos Anjos foi o livro que mais me tocou, é um livro muito forte, e eu queria saber de você, qual é a sua personagem feminina favorita, e o que nesse universo de personagens femininas do Lima te entanta? Bom, a mãe do Isaías Caminha é uma pessoa sensacional, ou seja, ela é uma ex-escravizada, teve um caso não reconhecido, claro, como são essa linhagem das famílias ancestrais, sempre com ancestral feminina, o que é bem importante da gente guardar, é uma personagem fundamental, e ela é um pouco a imaginação do Lima sobre a avó, a avó que teria sido escravizada, então acho que é uma personagem muito forte. As personagens femininas do Triste Fim de Policarpo Quaresma, desde a Ismênia, que é aquela menina que sonha em casar e nunca casa, e que acaba ficando louca, até a irmã do Policarpo Quaresma, que a irmã é que dava diretriz para ele, e até a filhada dele, que ela vai até o final, mesmo quando Policarpo Quaresma é preso, ela está até o final com ele do lado dele. Agora, Clara dos Anjos é uma personagem completa, na minha opinião, né? Clara dos Anjos vivia nos subúrbios, como Lima Barreto, o pai dela tocava chorinho, como Lima Barreto era acostumada, apesar dele ser um pouco invocado dentro dessa linha dele de voltar demais, e Clara dos Anjos é enganada, e no livro Clara dos Anjos há uma reflexão do Lima Barreto inacreditável, eu tenho um capítulo do livro que chama As Cores de Lima Barreto, que ele mostra como ela se apaixona pelo Cassie Jones, talvez o personagem mais deplorável criado por Lima Barreto, Lima Barreto põe todos os seus ódios lá, e ele tinha galos de rinha, tinha espinhas tudo errado, tudo errado, mas o Cassie Jones, ele só é branco, diz Lima Barreto, para os subúrbios, então veja como Lima Barreto, em 22, que foi a data que ele escreveu Clara dos Anjos a vida inteira, quando ele começa a escrever o diário dele, em 1900, ele já está escrevendo Clara dos Anjos, então para aqueles que dizem que ele era apressado, não era não, o Lima Barreto não tinha nada de apressado, ele não tinha, era dinheiro para publicar, e nem, enfim, moral para estar nessas grandes editoras da época, mas a Clara dos Anjos, ela é um personagem que termina enganada, termina grávida, e numa das versões, porque tem muitas versões e muitos finais, ela diz no final, mamãe, todas as coisas ruins acontecem, eu não vou dar spoiler, não vou dizer porque que ela diz, porque que ela afirmou isso, mas enfim, Clara dos Anjos é um pouco o Brasil que Lima Barreto amou tanto, apostou tanto e se decepcionou tanto, né, um Brasil que, enfim, no final abandona, né, um pouco isso, né, e por isso que é tão triste que Lima Barreto data, Clara dos Anjos, né, coloca uma data, mas não conseguiu ver a publicação desse livro, que era um livro de vida toda, e não à toa o personagem principal era um personagem feminino, né, grandes personagens de Lima Barreto são femininos. Sim, isso é muito impressionante, assim, eu gosto muito de pensar nessa chave que você colocou. Eu queria também abrir para perguntas do público que estão assistindo a gente, eu acho que é sempre legal comentar, a Júlia está fazendo a seleção aí para a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu estava, pelo que eu estava dando uma olhadinha antes, que você falava, muita gente perguntando, fazendo essas comparações entre o patriotismo tendo policarpo e o brusundanga, tipo, a gente está vivendo nesse momento desse patriotismo exacerbado ou nessa vida muito louca dos brusundangas? Eu queria que você comentasse muito sobre isso. Bom, eu acho que depende do lado que você, que você, né, que pergunta, que está, né, enfim, vocês, né, eu acho que estamos vivendo, nós estamos vivendo num momento que eu chamaria de populismo tecnocrático, né, tecnocrático porque é um presidente, é um governo que se vale das mídias, mas que tem um perfil populista em que sentido? Que pretende ser um líder carismático, que fala diretamente com o povo e que não precisa nem da imprensa, nem da academia, nem dos cientistas e tão pouco das instituições democráticas. É também um líder que sequestrou os nossos símbolos pátrios, porque agora parece que só quem defende a cloroquina é que tem direito de usar verde e amarelo, né, não pode ser assim, a gente não pode aceitar o sequestro, mas também estamos na república dos blusundangas, né, ou seja, essa república teria desenvolvido, né, a arte de furtar, né, ou seja, teria também desenvolvido, a arte de se passar pelo que não é, isso é muito desses tempos que a gente vê tanta gente que se diz doutor, mas que não tem diploma nenhum, foi isso que nós vimos agora, que nós temos, vejam aqui a ministra Damares, né, que diz que tem que tem cartucho, mas não tem, o Weintraub, o nosso ministro da deseducação, e também os blusundangas, tinha o famoso doutor Bogoloff, que diz Lima Barreto, só pelo fato dele ser estrangeiro, todo mundo que é estrangeiro no Brasil, ou tem nome de estrangeiro, já vira doutor, né, automaticamente, então nós estamos um pouco no clima, né, de patriotada, que Lima Barreto criticava tanto, né, Lima Barreto, por exemplo, foi passear no Rio de Janeiro em 22, e escreveu, não, escreveu, os brasileiros estão tomados por uma patriotada terrível, né, ou seja, porque era a comemoração do centenário da independência, ele não gostou de nada disso, e estamos também na época dos brusundungas, né, ou seja, que todo mundo quer ser doutor sem ser, todo mundo acha que entende de ciência sem achar, né, enfim, triste, né, mas Lima Barreto, tanto tempo antes, coberto de razão. E eu lembro muito que a minha primeira experiência lendo Lima foi com brusundangas, e eu fiquei muito impressionada de ser uma coisa tão engraçada, eu acho que isso no Lima é uma coisa muito deliciosa, assim, ele tem uma graça muito própria. Ele tem muito humor, né, tem humor azedo, mas o humor é a arma dele, o tempo todo, se vocês forem ler as crônicas dele, vocês vão morrer de rir, porque ele, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Lima Barreto fundou, com essa idiosincrasia Lima Barreto, ele fundou uma liga contra o futebol, só teve um companheiro que o assinou, perdeu, mas ele dizia que o futebol era estrangeirado, e dizia uma coisa interessante também, ele dizia, veja lá, em 21, que o futebol muitas vezes trazia ódio, e que o futebol muitas vezes trazia racismo, porque as pessoas pretendiam não ser brasileiros, e porque as pessoas acusavam os negros de gostarem de banana, então veja, que ele não estava tão errado nessa crítica que ele fazia, né? Nem um pouco, nossa, muito impressionante. Vamos para mais uma pergunta do público? Por favor. A Marques da Conceição pergunta, como era a relação de Lima Barreto com a ABL? Ele gostaria de ter feito parte da academia ou de alguma maneira se orgulhava por não ter feito parte desse cânone tão elitista? Olha, Letícia, as duas coisas, é fato que ele tentou entrar, né? Lima Barreto tinha, ele queria muito, né? Ele escreveu no seu diário, ó literatura, ou me dá o que peço ou me mata. Alguém que escreve isso é porque vai devotar a vida à literatura e morreu por ela de alguma maneira. Então, é por isso que ele tentou entrar três vezes na academia, mas ele não tinha o porte para ser da academia. Ele era uma pessoa que, enfim, era muito agressivo quando precisava, era uma pessoa que bebia, é preciso que se diga, e havia uma espécie de bom mocismo na academia, então você tem razão também. Agora, ele tentou três vezes, mas o que é mais divertido no Lima Barreto é que quanto mais ele tentava e não entrava, mais ele cacetava os acadêmicos, então ele chamava Bando de Perobas, né? E ele detestava o Coelho Neto, então ele dizia Coelho Neto vai coelinizar o Brasil inteiro, o seu grande papel será distribuir colunas gregas, coríntias, pelo Rio de Janeiro inteiro, então ele cacetava mesmo, mas ele também queria entrar, então isso que é forte no Lima Barreto, porque ele não esconde, ele não põe embaixo do tapete as suas próprias ambiguidades, o que é muito interessante, porque todos nós somos assim. Sim, é muito, muito interessante, acho que dá tempo de mais uma pergunta, Júlia. Podemos fazer mais. O Júnior Alves pergunta, Lilia, a sua leitura de Lima e a crítica à república tão recorrente em sua obra foi fundamental para a organização do livro do cenário da república? Ah, sim. Olha, Júnior, eu começo todos os meus livros com o Lima, se você pegar o sobre autoritarismo, começa com o Lima, se você pegar o livro da Zilma Miografia, começa com o Lima, porque eu acho que o Lima dá aula de república, aula de cidadania, sobretudo nesse momento que nós vivemos com falta de cidadania. veja aqui, a gente teve dois, tivemos dois casos muito explorados pela mídia, o primeiro aquele famoso, cidadão não engenheiro, e o segundo do desembargador agora que tentou, ele que tem que cuidar da lei, não cuidou, ou seja, o que Lima fala já nesse momento? Que essa não era uma res pública, porque ela era governada por interesses privados, e que o brasileiro não era um cidadão, porque todos, enfim, se valiam das suas questões privadas, e não da ideia de que todos moram, a palavra vem de cidade, ou seja, e que deveriam ter uma relação horizontal. Então, enfim, muito, e eu me vali muito de Lima Barreto para pensar, e muito na minha vida toda, para pensar esses conceitos tão fortes como república, democracia, e cidadania, que também têm sido sequestrados nesse momento em que nós vivemos. Se a gente fosse seguir Lima, a gente pensaria na definição mais canônica de democracia, qual seja, que a democracia é um ótimo regime, porque é pautado na ideia da inclusão, mas por causa disso, a democracia é sempre um regime inconcluso, porque você tem que sempre lutar por mais direitos. Era isso que Lima Barreto fazia o tempo todo, lutava por mais direitos. É realmente muito bonito terminar esse festival da Penguin falando sobre isso e trazendo essa definição de democracia de novo para a nossa discussão. Essa mesa de depoimento tem essa característica de ser um pouco mais curtinha, então eu queria agradecer muito a Lilia de ter dado o seu tempo para falar com a gente sobre Lima, e eu tenho certeza que isso acendeu a vontade de Lelima em todo mundo que está assistindo à mesa. Eu queria falar que quem ganhou o Recordações do Isaías Caminha foi o Antony Lupin Paredes. Então, Antony, por favor, eu peço que você entre em contato com a gente pelo SAC, arroba companhiedasletras.com.br para a gente poder mandar o livro para você. Não sei se você sabe, Luara, Antony também, as notas foram feitas por mim, pela Lúcia Garcia e pelo Paulo Galdino, então, tomara que você leia também as notas do livro. É sempre importante que nessas edições da Penguin as notas são maravilhosas e ajudam bastante o leitor a entender o contexto e tudo mais. Tem bastante essa preocupação. Lilia, muito obrigada. Prazer. É realmente uma aula e gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a gente hoje, que acompanhou a gente durante essa semana. Se alguém perdeu alguma mesa, não tem problema, elas vão ficar gravadas no YouTube da Companhia das Letras, então, é só você entrar lá e procurar, que a gente tem essa... Foi uma semana, foram dias muito intensos de muitas conversas, mas foram conversas muito enriquecedoras. Então, espero que todo mundo também assista as outras mesas e muito obrigada, Lilia, e é isso. Boa noite. Levem Lima para casa, por favor. Boa noite, gente.